Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo de comprinhas, coisas que eu e você, eu sei que nós amamos. Roupas, gente do céu, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? E a gente sempre usa aquela frase, meu Deus, eu não tenho roupa, não tem, né colega? Mas abre o seu guarda-roupa pra você ver como é que tá. E aí eu fiz algumas comprinhas lá no site da Zafu. Se você não conhece, você já deve ter ouvido falar dessa loja Zafu. Se você não conhece a Zafu, vou deixar aqui embaixo o link pra você ir lá conhecer. Tem várias roupas, modelos incríveis. Sabe aquelas roupas que parece que não é daqui, que é tudo gente lá de fora? Pois é, tem várias roupas assim. Eu separei algumas peças e eu vou mostrar pra vocês. E vamos lá pra expectativa versus realidade, né? Porque na internet a gente vê uma coisa, na foto, naquela modelo toda esbelta. Quando chega aqui, a gente vai saber se realmente a roupa é boa, se cai bem na gente. Então, simbora lá pro vídeo. Já se inscreva no canal, nas redes sociais pra gente poder ficar mais próxima. E simbora pro vídeo. Todas as minhas roupas estão aqui. E aí eu vou colocando, vou provando e vou mostrando pra vocês, tá? Simbora lá provar. Tô olhando aqui da janela pra ver se tem gente me olhando. Todas as roupas da Zafu, vem tudo nos saquinhos assim, gente. É o individual. Então, você vê que realmente o negócio é qualidade, sabe? Não vem tudo embolado, vem tudo nos saquinhos que dá pra você guardar no guarda-roupa já no saquinho. Porque às vezes tem peças que é meio delicada, né? Então, você vê a importância que realmente a empresa tem em cuidar dos seus produtos, tá? Então, eu vou começar por uma blusa de frio aqui que tô apaixonada. Pera aí. Gente, fala se essa blusa é ou não é a minha cara. Menina! Eu amei essa blusa, gente. E ela é tão quentinha que vocês não têm noção. Deixa eu mostrar melhor ela pra vocês. Ela é bem compridinha, ó. Então, tampa a bunda. E ela é um tecido maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade. Ó. Ela é assim por dentro e por fora, gente. Tem noção disso? Você acha que isso aqui não esquenta? E eu simplesmente amei. Vou fechá-la aqui pra vocês verem como é que fica também fechadinho. Tem dois bolsos aqui, ó. Que é super quentinho, que é do mesmo jeito de toda a blusa. E ela é bem compridinha, ó. Eu amei, gente, essa blusa. Só tem que ter cuidado pra não encher de pelo, né? E aí ela tem a opção de você usar a catoca. Deixa eu baixar aqui. Ó, de usar a catoca. Gente, eu amei essa blusa. Ela é muito quentinha. Eu tava doida pra ela chegar, pra eu poder usar. Porque pra aproveitar ainda que tá inverno aqui, né? Inverno, quase já chegando a primavera, né? Então, eu falei, ai, tomara que ela chegue pra mim, deve ter usado ela ainda. Ai, mas eu amei, gente. Só colocar um tênis aqui, ó. Vamos colocar um tênis. Pronto, gente, ó. Tênis no pé. Blusa, calça leg. E tô pronta pra sair já. Se quiser, já posso ir pra rua. Fazer umas compras. Gente, eu simplesmente amei. Vamos pro próximo look. Bom, gente, a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, que eu simplesmente amei. Ela é como se fosse uma junção de uma blusinha social por baixo e outra de uma comprida por cima. Mas, na verdade, é uma blusa só, porque ela é grudada. Então, ó, aqui na frente ela é um pouco mais curtinha a preta. Vem essa branca aqui mais compridinha, com tecido como se fosse de social. E aqui é toda preta. E aqui na frente faz essa golinha super fofa, que eu amei, ó. Que parece aquelas golinhas de camisa de padre, né, que o povo fala. Olha, é toda fechadinha assim. E eu até prendi o cabelo pra vocês poderem ver melhor. Tem um zíper aqui atrás. E o tecido, gente, deixa eu ver se vocês conseguem ver o tecido. É um tecido bem gostoso, ó. E grossinho, sabe? Não é algo fino, assim. Ele é bem grossinho. Todos os links de todas as peças eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem olhar, caso vocês queiram comprar alguma dessas peças. E aqui embaixo, gente, ó, como eu falei pra vocês, é bem curtinha. Eu tô com uma calça preta, só pra vocês poderem ver direitinho. Mas eu amei. Com uma calça jeans, um saltinho assim, fica no estilinho meio social. E, ai, menina, eu amei. Eu amei essa camisa. Super linda. Me sentindo a modelo, gente. Até o momento, superou minhas expectativas. As duas blusas que eu já usei, eu curti. Coloquei até uma bota aqui, ó. Pra poder olhar direitinho. Deixa eu baixar mais aqui pra vocês poderem ver. Ó. Pra eu ver como é que fica ali, ó. Fica super legal, né? Um lookzinho assim. Então, a realidade tá tudo ok por aqui. Vamos ver os próximos. O próximo look é uma calça linda, linda, linda. Já não sei o nome, como é que fala dessa calça, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Ela é bem cintura alta, tanto que eu vim aqui pra vocês poderem ver. Ela é cintura alta e aí ela tem um cintinho do mesmo tecido da calça pra você poder amarrar. E eu simplesmente amei, gente. Eu acho que era pra ela ficar um pouquinho mais folgada do que ela tá aqui. Então, ignorem. Então, eu vou tentar emagrecer pra poder ficar mais bonitinha dessa calça. Então, as costas dela é assim, ó. Eu amei. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês aqui embaixo como ficou. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Coloquei com o tênis aqui só pra eu poder imaginar o lookzinho pra eu ver como é que ficaria. E eu amei, amei o tecido dessa calça, gente. Eu vou tentar pegar mais de perto, peraí. Olha, gente, o tecido da calça. Deixa eu ver se vocês conseguem ver de perto. Ela é um tecido que amassa super bem, assim, sabe? Então, tem que ter bastante cuidado. Mas eu amei, amei, amei. Deixa eu mostrar no espelho. Ó, gente. Então, ó. A calça, ela é assim. Ela é meia curtinha. Eu coloquei com tênis e uma blusinha branca. Mas eu amei, amei. Como eu falei pra vocês, acho que ela tá um pouquinho apertada, mas dá pra mim usar. Mas acho que ela ficaria bem mais bonito se ela tivesse um pouco mais folgada. Então, ó. Dá pra usar tanto com salto, sandalinha, com tênis. E eu amei esse look, gente. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, tá? E tem várias cores. Amei. Eu achei que o tecido dela era tipo jean, sabe? Quando eu pedi. Mas mesmo assim, eu amei o tecido. É um tecido bem gostoso, assim, sabe? Então, super indico. Então, a expectativa foi ok. Bom, gente. A próxima peça é essa calça aqui, bem clarinha. Jeans. Tem um negócio aqui. Tem uma... Peraí que tem uma etiqueta aqui. Então, ó. Uma calça jeans bem clara. E ela é skinny, porque, ó. Ela tá lá embaixo. Ela tá bem apertadinha. Tem bolso de verdade. Ela não é tão cintura alta, porque, ó. Meu umbigo tá aqui. E a calça tá aqui. Eu gosto de calça mais cintura alta. Então, eu acho que ela é cintura média. Mas veste super bem. Tem um tecido. É um jeans, mas eu não sei explicar. É um jeans gostoso de mexer, assim, de passar a mão, sabe? Ela tá um pouquinho apertada. Que dá pra ver aqui, ó. Que ela tá apertadinha. Mas, se eu der uma emagrecida, ela vai ficar chuchu beleza em mim. Então, superou minhas expectativas. Então, tudo certo por aqui. Só que, como eu digo, tá um pouquinho apertada, mas ok. A pessoa aqui vai emagrecer, né? Então, ó. Veste super bem. Eu amei essa calça. E, de novo, colocando um tênizinho. Já vai eu colocar meu tênis velho de guerra aqui. Já tá aqui. E já aproveita ele, né? E aí, ó. Veste super bem. Então, super curti. E aprovado essa calça jeans. O próximo que eu vou mostrar pra vocês são alguns cintos que eu pedi lá. E eu espero que dê na minha cintura, né? Porque eu não tinha... Então, se eu for usar minhas calças... Não deu, gente, ó. Tem minha cintura aqui, né? Mas, normalmente, minhas calças vêm até aqui. Mas, mesmo assim, não vai, ó. Ah, poxa vida. Esse aqui até que dá. Eu vou fazer um último furinho aqui, ó. Eu já venho usando em alguma calça aqui, a cintura alta. Agora, os outros. Vamos ver. Esse aqui, ó. Ele tem esse detalhe aqui na ponta. E nessa cor meia beijinha. Vou tirar do plástico. Ai. Olha que bonito. Ai, gente. Eu queria tanto que coubesse em mim. Vamos ver o outro. O outro é branco. Ai, faltou um pouco mais aqui de... De couro aqui nesse negócio. E a mãe vai adorar, né? Porque aí dá tudo pra ela, ó. Ele é assim, ó. E todo branco. Ai, eu queria tanto um branco, gente. Nem se eu colocar aqui pra cima também não dá. Porque esse aqui é mais corta ainda. Mãe, cintos pra você. E tem mais uma aqui. Esse deve dar, gente. Não é possível. Porque esse aqui é de elástico. Vamos ver. Assim, ó. Bem simples. Eu peguei por causa daquelas calças... Qual que é? As calças mondins. É melhor pra usar com elas. Ai, esse deu, ó. Aqui. Deu aqui. E dá pra mim usar aqui em cima. Então, pelo menos um serviu pra mim, né? Porque eu já tava aqui com o coração na mão. Pensando, meu Deus, nenhum vai dar pra mim. Pelo menos esse aqui serviu, né? Também, né? De elástico. Próxima blusa. Que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu tô apaixonada por essa. Deixa eu colocar. Pera aí. Olha. Que linda, gente. Eu amei essa blusa. Roberto viu? Ele já falou. Mor, dá pra mim. Eu não dá nada. Ele... É, fica um pouco largo. É. Olhando até aqui, fica um pouquinho largo. Ah, não. Mas eu que vou usar. Olha que linda. Jesus. Gente, fala se não é a minha cara. E o tecido, ó. É muito gostoso. Deixa eu focar aqui. O tecido. Tem um pelinho aqui. E o tecido... Eita, pera aí. E o tecido é muito bom, gente. Muito gostoso. Ele é meio flaneladinho aqui por dentro. E é um tecido gostoso de mexer assim, sabe? E ainda é escrito Jesus, gente. Ai, eu amei essa blusa. Olha. Já dá pra mim sair assim, ó. Nesse look aqui, ó. Calça jeans, tênis, a bolsa ali. E a blusa. Eu amei. Amei, amei, amei. Gente, não. Não vou dar pro Roberto essa. Essa aqui vai ficar pra mim. Vai ter briga aqui. Ai, gente. Amei. O que vocês acharam dessa blusa? Linda, não é? Imagina uma branca com isso aqui preto. Deve ficar lindo também. Ai, eu amei. Vou deixar os links aqui pra vocês, tá? Fico apaixonada. Bom, gente. Estão gostando das minhas téticas que eu tô amando. Só não tô amando porque esse short aqui veio errado pra mim. Olha o tamanho desse short, gente. Nunca que ele vai caber em mim. XS. Nem a pau, Juvenal. Que cabe em mim esse shortinho aqui, ó. Poxa vida. Não acredito. Ai, meu Deus. Vem um short muito pequeno. Mas, ok. Ele é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem um acabamento super bonito. Tem aqui esse viradinho assim, ó. Amei. Mas, infelizmente, veio pequeno pra mim. Então, eu não vou poder nem testar pra vocês. E a última peça. Gente, todas as minhas peças veio ok. Tô tão feliz. E essa última aqui. Essa aqui eu pedi pro meu marido. Mas, eu vou usar pra mostrar pra vocês, tá? Porque ele não tá aqui pra provar. Então, prova eu. Pera aí. Nossa. Enorme pra mim, ó. Mas, olha essa touca que linda. Aí, ó. Essa blusa preta aqui. Ela é bem legal. O Roberto já usou, por sinal. Mas, ela... Aí, ele deixou aqui pra nem poder gravar pra vocês. Porque chegou, ele já foi querendo usar. Ela tem um tecido bem gostoso, gente, ó. Tecido muito bom. E ela é bem grossinha aqui por dentro. Esquenta bastante. Tem essa tocona aqui. Veio uma fita aqui, ó. Mas, ele já arrancou. E eu não sei se vai parar. Mas, eu vou deixar aqui a foto pra vocês poderem ver. Mas, veio uma fita aqui. Mas, aí, ele já arrancou a fita. Só ficou isso aqui. Foi Roberto. Deixa eu gravar primeiro. Mas, já foi, gente. Mas, tem aí a foto pra vocês poderem ver. E é uma blusa bem grandona, ó. Pra mim, ela fica bem grande, ó. E ela é muito gostosa de usar. Tô com o que eu não quero ficar. Mas, ok. Então, eu vou finalizar aqui, já com essa blusa. Deixa eu levantar um pouco mais. Vocês estão me olhando por cima, assim. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver as minhas novas roupas. Que eu comprei lá na Zafu. Vou deixar aqui embaixo o link deles. De todas as peças, tudo certinho. E os tamanhos que eu pedi. Eu sempre peço num tamanho bem grande. Porque eu prefiro vir bem maior. E depois, qualquer coisa, eu vou mandar apertar. Do que vir pequeno. Que nem essa aqui não serve pra mim. Então, eu prefiro pedir sempre grandão. Porque eu sei que se ficar muito, muito grande. Eu mando apertar e tá tudo certo. Eu não vou perder a roupa. Agora, quando vem pequeno. Aí, você perde mesmo. Então, tome cuidado com o tamanho das peças que vocês vão pedir. E eu tenho 1,80m. Então, eu sou bem alta. Então, eu acabo pedindo roupas bem largas mesmo. Mas, é... Outra coisa. É que nem essa calça jeans. Eu pedi, eu acho que é a XXL. Se eu não me engano. E ela ainda ficou pequena. Porque a modelagem deles é um pouco diferente aqui do Brasil. Então, tentam pegar um pouco de número maior pra vocês não ter esse erro. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha expectativa e realidade. Todas as minhas roupas aqui, ó. Deu tudo ok. Tudo certinho o que tinha lá. Realmente, chegou aqui. Só o short que veio pequeno. Mas, não tem problema. Vou dar pra alguém mais próximo de mim. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se você quer mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo pra mim. Já se inscreva no canal, nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho